Oito dos dez candidatos registrados em Rio Claro compareceram ao debate. Foram quatro blocos de discussões de temas como educação, saúde e segurança pública. Desta vez, o evento contou com um diferencial, a presença de plateia. Alguns dos que compareceram ao debate ainda fizeram perguntas aos candidatos. O que eu gostaria de saber dos candidatos é qual seria a sua respectiva prioridade, qual desses problemas seria atacado num eventual mandato e qual seria a proposta efetiva que os senhores e as senhoras apresentariam? Muito tem se falado sobre uma coisa que destrói o nosso país, destrói a nossa população, a chamada corrupção. O que o senhor ou a senhora, vocês candidatos, vão fazer para combater este câncer chamado corrupção? Meu nome é Amanda, eu sou estudante do segundo ano do ensino médio. E como estudante, eu acredito que seja muito importante solicitar o posicionamento dos senhores candidatos em relação à obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas e ao projeto Escola Sem Partido. As estatísticas mostram o crescimento, de modo assustador, do analfabetismo funcional no Estado mais rico da federação. Candidatos, qual a sua opinião sobre o sistema de progressão continuada e como ter uma política pública mais efetiva? A atuação ativa nas redes sociais também é uma novidade. O debate, além de ser transmitido pelos canais da TV Claré, na TV Digital e na NET, também foi exibido em tempo real pelo nosso Facebook. Durante os intervalos, os internautas interagiram com a nossa equipe de reportagem. Inclusive, tem muitas pessoas aqui comentando, deixando seus secados e tudo mais. Pessoal falando que as respostas, às vezes, não estão agradando tanto assim quanto eles gostariam. Respostas mais claras, a população pede, até porque são temas importantes. Com o debate, a população de Rio Claro e região pode ter acesso às propostas dos candidatos ao cargo de deputado estadual e que são daqui, para ter aí as informações necessárias para escolher ou não algum entre estes. O ideal desse debate foi porque tem muitos votos perdidos, votos nulos e brancos, que poderia estar servindo para representar Rio Claro e região, é maior do que o mais votado. Foi muito inteligente a iniciativa da televisão, espero que eu possa ter contribuído para esse bom debate. A oportunidade única que nós tivemos, pudemos debater temas importantíssimos. Eu achei que de todos os debates que eu já participei como candidato, esse foi o melhor de todos. Nós discutimos temas sobre saúde, segurança, educação, pudemos aprofundar. Eu quero aproveitar, parabenizar a Fundação Claré pelo formato do debate. Ele foi extenso, mas nos deu oportunidade, de fato, para conversar com as pessoas, debater as nossas propostas, para que elas nos conheçam um pouco melhor. Olha, eu achei muito produtivo o primeiro debate que eu participo enquanto política e uma oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho, as nossas condições e também conhecer as propostas dos nossos candidatos. Foi muito válido, muito democrático, valeu a pena ter participado. A gente se colocou com o nome para ser uma alternativa para Rio Claro e região, para que a gente tenha um mandato mesmo de luta pela população, que carece em saúde, educação, segurança, direitos da juventude, inclusive política pública para idosos na nossa cidade que está em falta. Então, eu agradeço a TV Claré, acho que foi muito produtivo e que a gente possa, cada vez mais, ter esses debates democráticos dentro da nossa cidade. Eu achei excelente, eu achei que foi uma oportunidade fantástica que a TV fez, que deu para as pessoas realmente conhecerem os candidatos e também as suas propostas. Então, eu acho que realmente você agora tem uma linha para que você possa definir o seu voto, que eu acho importante que as pessoas não anulem e nem votem branco, que isso é antidemocrático. Então, agora, eu acho que agora as pessoas têm como escolher o seu candidato ou candidata. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque como eu sou de um partido pequeno, eu tenho poucas facilidades para fazer a divulgação. No pouco tempo que a gente tem para responder, não dá para falar tudo, mas acredito que eu falei aquilo que mostra o que o PMN deseja e aquilo que eu desejo fazer pelo Estado de São Paulo. Estou muito contente de ter participado desse evento, achei super positivo. É um espaço bem democrático, onde nós pudemos colocar nossas propostas. Lógico que o tempo é curto, não deu para falar tudo o que realmente a gente quer fazer, mas, assim, é uma iniciativa ótima. Eu acredito que a gente precisa ter mais tempo, mais espaços como esse, para a gente estar discutindo, porque realmente a população precisa participar do debate político. O que é importante é o eleitor conhecer a gente, né? Você dá a cara para bater. E eu estou, na minha primeira eleição, fui lá com tudo, dei a cara, passei por um processo seletivo dentro do partido. A gente foi 600 pessoas, né? Passou 100. Então, é isso, é dar a cara para bater. Infelizmente, teve pessoas que não vieram, mas o importante é que o eleitor conheça a gente.